Música Santa Rolha, hoje nós estamos conhecendo um lugarzinho maravilhoso que fica aqui, em São José dos Campos, acreditem se quiser nós estamos em São Francisco Xavier, que é o sub-distrito de São José, vamos dizer assim mas gente, esse lugar tem uma personalidade, essa cidade tem um chato é cheio de restaurantes bacanas para você conhecer nós viemos conhecer o restaurante João de Barro João de Barro que já tem uma história antiga na cidade eles estão há mais de 10 anos aqui e essa casa é linda eles estão hoje, atualmente, no espaço onde era o antigo bar Fotosofia conhecido aqui de São Francisco mas já fechou há muitos anos, tem mais de 5 anos e agora o João de Barro veio para cá a comida deles é uma maravilha, é super deliciosa eles têm um fornecedor próprio de truta essa truta que eles servem aqui é uma truta salmonada ela é meio rosada, parece até um salmão, só que é truta, gente, pensa eu pedi um risoto de cogumelo e o Douglas pediu a truta salmonada com rosa de marapujá arroz negro com castanha estava sim, dos deuses a gente também comeu de entradinha um bojão de fruta aqui no Sérgio tomamos uma cerveja artesanal produzida aqui na região da Serra da Lutinheira uma cerveja de laranja, marapujá, super gelada, uma delícia fomos muito bem atendidos pelo Juarez Moraes, que é um garçom simpatia aqui na região que ainda nos deu de fortesia um aperitivo chamado Negroni é um gin campari e tem uma misturinha, gin campari e vodka ele tem uma cor rosada, tem um sabor assim não lembra muito o campari não, mas é uma delícia vale a pena vocês provarem uma laranja, uma fatia de laranja então fica aqui a dica venham para esse restaurante, um monte de barro Santa Rolha, a prova o que é? o que é? o que é? o que é? E agora é a Vodka que também é destilada aqui em São Francisco Xavier. Vodka Negroni, é esse ou? Não, essa Vodka aqui é a Duke. Mas? Duke. Duke High. E o que você falou Negroni? Negroni é esse aqui. Olha isso gente, mas esse é muito luxo. Esse aqui é um espetáculo esse Negroni, né? Destilado aqui também. Não é o que? Uma Vodka também? Não. O Negroni, ele é feito de gin. Esse mesmo gin aqui. Uma bebida. Uma bebida de gin. Vermute. Vermute. Queria ser bom isso aí? E Campagne. Uau. Olha gente, vocês tem isso aqui em São Francisco Xavier. Vocês sabiam? Por isso tem que dar esse sabor aqui ó. Seco, doce e amargo. Dependendo do paladar. Dependendo do paladar da pessoa, porque a pessoa comeu antes ou bebeu, ele fica doce. Ela sente um sabor na língua, né? Tem um paladar na língua. Esse sabor ele fica assim. Interessantíssimo isso. Tudo de espécie. Produzido aqui em São Francisco Xavier. Que lugar é esse? Olha só pessoal, além de um assunto incrível, vocês podem encontrar esses produtos produzidos aqui pelo proprietário da casa. Bacana, hein? Do we make up? I can't be myself I never knew how much I needed you It should've been you Another time, another place, I just know It could've been you What a crime and what a shame to let you go